Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que deixei de te amar Eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu tanto olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Fico inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo O meu corpo Querendo seu corpo Em mim Vou sobrevivendo No mundo Sem paz Ah Ajeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire Desta solidão Há uma nuvem de lágrimas Há uma nuvem de lágrimas Perfeito de tudo Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Querendo seu corpo Querendo seu corpo Em mim E me tire E me tire Desta solidão Há um Há um Venha logo E me tire Há um Um vestido Um vestido velho Da mulher Amada Tem muito valor Aquele vestido Aquele vestido Do perfume dela Que ficou no braço Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Mas ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Viver Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve Viver Dado em nosso suor Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo Tranquei Tranquei a porta Tranquei a porta Do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa Eu mandei a solidão Embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara Com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem Quando quer me vencer Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta Do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos meus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar E começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero vir Rolar com você Nem que seja Nem que seja Pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar E começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero vir Rolar com você Nem que seja Pra brincar De ser feliz Com a chave da paixão Com a chave da paixão Com a chave da paixão Tranquilamente vai Volta Entra e abra A porta Do meu coração Já sabe Do meu ponto fraco Das minhas Coelhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos meus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar E começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero vir Rolar com você Nem que seja Pra brincar De ser feliz Como é que eu posso Me livrar Das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar E começar Tudo de novo Como é que eu posso Não querer Se na verdade Eu quero vir Rolar com você Nem que seja Pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja Pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja Pra brincar De ser feliz Andei, andei, andei Até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro Tem pião de boiadeiro Que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Fica pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Lendas de animais e rios Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Fica pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar É que é o meu lugar Andei, andei, andei Andei até encontrar Encontrar Ah, se Deus me ouvisse Se mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renasci Renasci uma vida Caminho do fim Eu lhe peço Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço 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 Senhora Traz Traz-me 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 Esse amor, Senhor, está perto do meu fim, eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Alô, tô ligando pra saber como você está, eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Alô, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando pra saber como você está, eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Alô, eu só queria te dizer, na verdade eu liguei, na verdade eu liguei, e esse sonho inventei pra te ouvir. Tô morrendo de saudade de você. Alô, eu só queria te dizer, na verdade eu liguei, e esse sonho inventei pra te ouvir. Alô, eu só menti pra não sofrer. Oh, mas eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Sou o pássaro Sou o filho do vento Aprendi com o tempo que posso voar Sou livre igual pensamento Mas algo em mim aqui por dentro Vem se descompassando querendo mudar Tudo acontece com tua chegada Eu vou migrando pra outra morada Onde a lua toca o mar Em cada voo sinto o que preciso O dia a dia desse teu sorriso Desse teu lindo jeito de me olhar Antes de me amar Me sinto ganhando espaço Aprisionado em teus braços Eu sonho de olhos abertos Pra sempre ter você por perto Já vejo seus rastros na areia Ao lado dos meus passos em meu caminhar Os nossos corações alados Voando livres lado a lado Dois pássaros no ar Tudo acontece com tua chegada Tudo acontece com tua chegada Eu vou migrando pra outra morada Onde a lua toca o mar Em cada voo sinto o que preciso O dia a dia desse teu sorriso Esse teu lindo jeito de me olhar Antes de me amar Me sinto ganhando espaço Apressionado em teus braços Eu sonho de olhos abertos Pra sempre ter você por perto Já vejo seus rastros na areia Ao lado dos meus passos em meu caminhar Os nossos corações alados Voando livres lado a lado Dois pássaros no ar E quem sabe se Deus quiser E o nosso ninho ele abençoar Um lindo dia nos teus braços Lentamente em descompasso Asas pequenas querendo voar Se desprendendo dos teus braços Lentamente em descompasso Pássaros no ar Dois 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 pássaros no ar No ar Dois pássaros no ar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal